O que pode aparecer no Havaí já já, olha que bola do Michael, pro Júlio César dentro da grandeira, chegou o Dirceu, ele passou, foi pra linha de fundo, cruzamento, a bola vai chegando pra Batides, calma em cima do Zagueiro! O setor de marcação agora há pouco, ele gritou, não quero marcação só no trotinho. Júlio César, limpa bem essa jogada, o lançamento pro Fernandes, já recebe dentro da área. Júlio César vem pra cobrança, 31 metros e 80 centímetros, dá bola pra linha do gol. Só o Emerson ali na barreira, Júlio César bateu fechado na trave, olha a sobra, Coutinho tira de qualquer maneira o Paulo André. Carou a marcação, pedalou bem o Wellington Ney, o passe pro Júlio César, limpa o lance, bateu pra fora! Impressionante! Ele é jogador de área, ele joga o ato de cara lá na área, tendo que voltar não é muita dele não. E o João Paulo e o Roger Cavalho vai descer muito, né? Vai ser o cara que desce a bola. Olha o Júlio César abrindo o caminho pelo meio, na tabela foi pro chão, montou, seguiu o salto. O Tio perdeu o controle da bola, mas ela ainda fica com o Figueirense vendo o Júlio César, autor do gol, invadiu o Júlio César, cortou, vai bater cruzado em cima do Jefferson. Vai tentar descer o Juninho, tocou pro Júlio César, devolveu o Júlio César, vai receber na área, driblou, vai mandar pro gol, errou! Seis vitórias fora de casa, né? Aí o Júlio César, tocou bonito de calcanhar pro Coutinho, vai pro cruzamento, o Wellington nem defendeu o Jefferson! Desdominou, cabe o tiro, pé direito, foi bloqueado ali pelo Ralf. Bola vem aqui pro Júlio César. Aí o Júlio César, lindo lance, passou e na sequência o William, o Juizão diz que não foi nada, segue o jogo. O Júlio César, tentou o cruzamento pra dentro da área, dominou o Júlio César, opa, penalti! Pedro, quem derrubou o Júlio César é penalti pro Figueira! O Júlio dominou, tava de costas pro gol, no que foi girar, tomou um rapa do Pedro Ken. Pênalti para o Figueira ensinada! O jogo mais o América também não se esconde não. Olha o passe, Júlio César, Túlio, Juninho na cara do gol, se atrapalhou, Juninho! O Júlio César entrou na área, Juninho, cruzamento, sobrou pro Júlio César na meia lua, bateu pro gol, defendeu, Diego Cavalieri! São Paulo saiu errado, bola pro Júlio César! O perdão, 6 a 3, né? O Figueira ensinou 6 vezes e o Botafogo finalizou 3. Pênalti pro Figueira ensinou! O árbitro marcou o pênalti do zagueiro Antônio Carlos pra cima do Júlio César! Pênalti pro Figueira ensinou! Lançamento pro Júlio César, sempre se deslocando, recebendo essa bola. Júlio César vai pra cima do Manuel, já dentro da área, limpou, tem a chance do chute! Júlio César vai pra cima do Júlio César! Júlio César vai pra cima do Júlio César! Júlio César vai pra cima do Júlio César! Virada do Júlio César com o ferro! Depois desse lance, eu concluo a tentativa de virada de pé direito! O Júlio César, rapaz, chegou, foi esperto demais! Vamos ver de novo, cruzamento do Coutinho, o desvio e a grande defesa do Deola! Recuperação do time do Figueira ensinou! Lançamento do Belias, vacilou o Maurício Ramos, recuperação do Júlio César, pé direito! O gramado ajudou! Júlio César mandou pra área, a bola é boa, Fernandes! A bola escapou ali do Coutinho, Júlio César tentou a enfiada de bola pro meio, olha a chance do Figueira, esse chegou a marcação! Olha aí! O lance vai embora, Júlio César abre do lado esquerdo, rolê pra ele, cabe o tiro, vem a batida, soma! Olha a bola, passou por ele e foi embora! O Julen, abelou bem e abriu a jogada aqui na ponta pro Júlio César! Já cercou o Leandro Castan, foi pintado o Júlio César na grande área, o cruzamento e o desvio do Chicão! O próprio Juninho na cobrança, Júlio César, vem buscar! Paulo Miranda vem com ele, faz o giro, tenta se livrar da marcação, enfiada de bola! Pro Wellington aí, tem condições, saiu o Marcelo, lomba dividida, ficou sentido! Bruno, tá pelo lado direito, perna à direita, fez o levantamento por meio, olha o desvio de cabeça, a bola vai pra fora! Júlio César, Júlio César disputando com a defesa, o último toque foi do jogador do Bahia, a dividida por cima, o Marcelo Carvalho mais atrás, apita o Sálvio, já tá valendo pra cobrança, barreira se adianta, Júlio César na perna esquerda, a bola passa perto, mas foi pra fora! Brasileirão 2011! Ah, ele dá até pra avançar, é isso que ele faz, a distância ficou vicente, o toque pro Júlio César! Tempo é bonito, tem falta do Daniel Marques, tá ali pertinho, mas a gente fala, na cara do Júlio! O Atlético Paranaense tem um Corinthians contra o Atlético Goianiense, Júlio César, passou bonito, bateu forte pro gol, tá bem colocado ali atrás, o goleiro do Fernandes. Tocando bola um pouquinho mais adiantado agora o Figueirense, passeira pro Júlio César, a bola chegou nele, busca espaço, aperta a marcação no meio de três, o Júlio César arrancou pelo lado direito, bateu de direita! Na finalização, pelo menos o passe, Fernandes, tocou, Júlio César bateu na rede pelo lado de fora! Brasileirão 2011! Júlio César, da cobrança, bateu em direção ao gol, olha a chance, o toque de cabeça, e a bola tá saindo! Olha o chute, Túlio, que passe pro Júlio César, dominou, puxou pro pé esquerdo, bateu, cruzado, olha a chance, passou por todo mundo! Júlio César, da cobrança, bateu em direção ao gol, olha a chance, passou por todo mundo! Esquerdo mais aberto na ponta, o Elias cruzou na entrada da grande área, Júlio César, Rogério! Elias, aqui na direita, Júlio César, tem a marcação do Leonardo Silva, ele preferiu a jogada com o Coutinho, a devolução com o Júlio César, que bate pro gol e o Giovani pega! Mais bem encaixado, com mais toque de bola, sem penetração, Júlio César, ele é canhoto, bateu pro gol, Vanderlei! Elias, Júlio César, girou, bateu, cruzado, e a bola saiu do Flamengo nas últimas quatro rodadas do campeonato! Júlio César, virou o jogo, Juminho! Elton, Elton, trabalhando na perna da esquerda, Júlio César, Fernandes pede no meio da área, ele prefere a inversão, lá na esquerda, pro Helder! Kreber, Santana, que chega na marcação! Júlio César, virou o jogo, Juminho! Júlio César!